Prêmio SREXDD Carnaval 2018, mais uma categoria, a categoria é Bateria e os ganhadores são Acadêmicos, Tatuapé com o Mestre Igor e toda a sua diretoria. Parabéns, como é receber o prêmio esse ano? Na verdade pra nós é muito gratificante, né, estar recebendo esse prêmio de um veículo de comunicação que a gente respeita muito. A gente sabe a credibilidade que vocês têm no Carnaval de São Paulo e pra gente é... Poxa, é o resultado de um trabalho, né? É o resultado de um trabalho que começou lá atrás, em 2010, onde a gente ensaiava na nossa escola com oito ritmistas e tá aí o resultado desse trabalho sendo coroado com esse maravilhoso prêmio. Parabéns, sucesso e bom Carnaval pro próximo... Quero aqui agradecer todos os ritmistas que participaram desse desfile, agradecer todos os diretores, eu não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque toda vez que eu vou falar eu tenho que olhar no grupo, porque a minha cabeça não é muito boa. Então eu quero agradecer a todos a coordenação da nossa bateria, todo mundo que participou disso, as pessoas que participaram da escolinha e que não puderam participar do desfile devido ao contingente e dizer que, meu, a gente só tá aqui por causa de vocês. Muito obrigado. Parabéns. Obrigada.